Hora do Drops e hoje a gente veio falar, Samara, de um parceiro que é do coração. Conta aí, Carla, o EducaMídia tá com um projeto maravilhoso de letramento midiático. Você já conhece? Você conhece, Carla? Conheço e a ideia é educação midiática na veia pra que a gente tenha jovens cidadãos conectados. E fica aí a dica pra você seguir nas redes sociais EducaMídia. Curtiu? Conta pra gente. Sei. Tchau.